Música Bem vindos a mais um chapéu do press no programa de hoje eu vou falar sobre Dylan Dogg, o retorno ao crepúsculo pra quem não conhece o Dylan Dogg é um personagem italiano criado em 86 eu já fiz uma matéria no Tapioca Mecânica falando um pouco mais sobre ele mas basta saber que é um determinado que é um espetivo e do sobrenatural que se envolve em fatos são histórias de horror e suspense com bastante referência ao mundo literário principalmente ao Alan Paul e que na Itália ele fez um sucesso mundial já tem dois filmes, na Itália já está no número já passou da edição 360 são edições mensais de 100 páginas cada então é história pra caramba mas no geral ele apresenta histórias auto-contidas quer dizer, histórias que se encerram no próprio volume e uma ou outra edição ela vai ser mais importante pro desenvolvimento do personagem e vai criar uma sensação de cronologia no Brasil essa revista foi publicada por várias editoras a Record, a Globo e a Mitos elas não chegaram acho que em 50 números ou chegaram a 50 acho que ficou próximo de 60 edições publicadas no Brasil perante as 360 as 360 não é nada e como ele nasceu em 86 foi criado em 86 faz ele ia fazer 30 anos fez 30 anos no ano passado e nenhuma editora resolveu lançar nada sobre o personagem por causa disso alguns fãs do personagem resolveram trazer esse ano uma nova série são edições inéditas nunca foram publicadas no Brasil a ideia é trazer trimestralmente uma edição nova do Dylan Dog tentando abordar fases diferentes do personagem e depois tá programado pelo menos até o final do ano mais duas mais duas revistas uma delas já tá falando aqui que é Mancha Solar aqui atrás do da edição bem e aqui vai uma crítica a editora Lorentz assim o personagem tem várias histórias tem 360 edições e a maioria delas são histórias como eu disse autocontidas numa própria num próprio volume então eu acho que o ideal pra trazer esse personagem e tentar conseguir um maior público possível pra ler esse personagem seria trazer uma história que não dependa de outras que já foram publicadas o retorno ao prepúsculo é justamente o retorno a uma revista que foi publicada pela se não me engano pela edição pela editora Record no número 7 deve ter sido nos anos 90 90, 91 então é uma história de continuação no entanto embora seja uma continuação ela não depende totalmente das suas edições anteriores tá tudo mencionado aqui todas as edições que ele faz que ele faz referência elas estão elas estão mencionadas nessa ao longo da revista então você dá pra ir atrás quem leu vai achar muito mais legal porque você vai buscar essas essas ligações e tal porém quem não leu vai entender quem é o personagem e vai entender a história então a meia crítica assim eles poderiam trazer uma boa história que se encerra no próprio volume mas a escolha que eles fizeram de uma história que já foi iniciada anteriormente não é tão problemática assim porque aqui nessa revista ele faz uma o próprio Dylan Dog ele apresenta um resumo ou pelo menos uma retomada bem interessante eu mesmo tenho as edições que foram mencionadas mas eu ainda não li e não me fez falta deu pra entender perfeitamente tudo tudo que tava tudo que queria ser contado nessa nessa revista e na história o Dylan Dog é contratado por um antagonista dele pra levar uma mulher que tá que foi criada artificialmente por esse cara e agora tá se decompondo pra uma cidade onde as pessoas vivem num limbo temporal e místico e elas não morrem elas vivem eternamente embora elas vivem eternamente presas basicamente dentro de um looping temporal onde elas mesmos elas mesmo não tem consciência do que tá acontecendo acho que só por causa só por essa breve e meia boca sinopse dá pra perceber que quem não conhece o Dylan Dog ele vai se envolver com casos extremamente complexos místicos e que são desenvolvidos de forma muito interessante essa essa história ele vai se ele vai ela vai se desenvolver de uma forma completamente lissérgica com o Dylan Dog e essa e essa outra personagem em decomposição chegando a uma cidade fazendo viagens pra passado presente futuro realidades paralelas em loopings completamente malucos e descontrolados que vão vão se confundir vão confundir completamente realidade com com fantasia com sonho no meio disso dessa dessa história a gente vai ver uma uma história nunca contada do Edgar Allan Poe que seria o retorno a verdade sobre o caso Waldemar é um o caso Waldemar é um conto bem conhecido do do Edgar Allan Poe e ele nunca escreveu uma continuação porém ela foi escrita nesse universo paralelo do limbo onde várias coisas várias outras histórias nunca antes terminadas elas estão lá bem é uma história bem louca mas bem interessante e que volto a dizer que dá pra ler qualquer pessoa que se interessar pelo Dylan Dog pode começar a ler a partir dessa dessa edição embora eu tenha falado bastante sobre a revista eu acredito que eu não tenha contado spoiler nenhum porque ela ela vai conquistar não tanto pelo enredo embora ele seja interessante mas pela pela imersão é meio que uma experiência que o leitor passa ao ler essa essa história ele entra mesmo na revista ele começa a passar pelos mesmos questionamentos que o Dylan Dog passa com a vantagem de não correr o risco de morrer no meio do caminho e então é uma edição bem interessante que pode servir como porta de entrada pra quem se interessa pelo personagem pra quem se interessa pela temática de terror misticismo e suspense e até ficção científica em algumas histórias enfim embora a editora Lawrence poderia ter escolhido uma história menos dependente de uma edição anterior ela fez uma escolha interessante numa edição que vai mostrar o que é o universo vai mostrar bem o que é o universo do Dylan Dog então bem acho que vale a pena ir atrás ela está eu não sei como que está a distribuição eu consegui comprar aqui em Campinas mas por ser uma editora pequena acredito que seja mais complicado encontrar essa revista em qualquer banca quem gostou da quem se interessou quem gosta do personagem quer ler um pouco do Dylan Dog eu acho que vale a pena ir atrás eu quero eu gostaria que as pessoas fossem realmente atrás porque eu quero que o Dylan Dog continue a ser publicado no Brasil e volte com força total para as bancas e para as nossas prateleiras e isso possibilite até a Lorentz trazer outros personagens como o Dan Peer que é um personagem que eu gosto e volto a dizer e sempre falo que eu gosto bastante para entrar em contato com a editora é só eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo mas é só entrar em contato pelo Facebook eles também tem uma uma página na internet e eles pedem justamente para entrar em contato que eles enviam a edição para o Brasil inteiro espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal comentem o que vocês acham do Dylan Dog se vocês gostaram dessa da Lorentz ter trazido de volta a revista o personagem e o que vocês esperam que desse que a editora possa trazer além do Dylan Dog espero que tenham gostado do vídeo comentem aqui embaixo e a gente se vê no próximo bons quadrinhos tchau